Amigos, amigos ou inimigos, inimigos, eleições à parte, né? Esse é um grande tema, não só pela questão eleitoral, mas do dia a dia. É muito popular, as pessoas sentem a intranquilidade, a dificuldade em viver em uma cidade violenta. Mais do que dificuldade, quase que a impossibilidade de fazer muitas coisas, determinado horário e determinados locais, porque pode ter uma quadrilha, um bandido ou uma movimentação de uma facção criminosa na esquina da sua casa. Esta é a realidade para muitos brasileiros, em especial em lugares de notoriedade nacional, mundial, até mesmo São Paulo, Rio de Janeiro. O governo federal ontem chamou todos os governadores para tratar dessa PEC da Segurança Pública, porque não vai abrir mão desse texto. É no sentido de integração, de combate a esse problema comum, esse inimigo comum, e que poderá render dividendos eleitorais para o governo que é de esquerda, um governo mais progressista, agora e nas urnas de 2026. O embate, de momento, é declaratório entre os governadores. Do ponto de vista prático, vai se dar lá no Congresso Nacional. A gente tem aqui a imagem, neste momento, de como foi a reunião ontem, plena. Isso tem muito simbolismo. O assunto era a segurança pública, mas olha só quantas coisas podem ter passado ali, pelos WhatsApps, pelas conversas no canto de sala. Só mesmo essa interação, olho a olho, veja que os governadores têm mil e um pedidos a fazer para o governo federal, especialmente do ponto de vista financeiro, de renegociação de dívidas, de atenção com seus estados. Então, o assunto era a segurança pública, mas aí é uma grande discussão de relação para todos os assuntos, todas as questões das mais pertinentes, as mais simples do dia a dia da agenda pública. O Ronaldo Caiado, como a gente antecipou aqui no Live CNN, usou esse tom mais ríspido de crítica a Lula. Foi o único que foi um pouco mais além ali do tom esperado dessa reunião, mas com certeza ele imprimiu não só a marca dele, mas também a opinião e críticas de outros governadores que foram um tanto mais polidos. A gente ouviu o líder de governo na Câmara dos Deputados, o José Guimarães, com críticas ao Caiado e até certo elogio ao Tarcísio Freitas, que é outro pré-candidato, o cotado, a presidenciável em 2026, pela postura que ele adotou na reunião de ontem. O José Guimarães disse assim, Vários governadores elogiaram, sugeriram que nós apresentássemos, como o Tarcísio Freitas, de São Paulo, um conjunto de ideias para debater no Congresso. E a reunião não teve nenhum discurso a não ser do Caiado, que destou completamente. Ele respondeu para mim aqui, brevemente, a frase dele fala em destoar pelo menos três ou quatro vezes, a do José Guimarães. Ele, Caiado, insinuou que essa PEC iria usurpar os poderes dos estados e que em Goiás ele já resolveu praticamente tudo na segurança pública, ou seja, não quer enfrentar o problema, quer ficar cuidando de Goiás do jeito dele, sabe-se lá com que política, com que polícia. Mas isso, para mim, é uma atitude reprovável. Se negar a fazer um pacto pela segurança, essa é a ideia do Lula, veja a associação com o governo, mostrando que o Lula é o cara do diálogo e que há governador não querendo isso. Um pacto nacional envolvendo os três poderes e, evidentemente, todos os governadores. Considerei a reunião muito boa, só quem destoou foi o Caiado. Porque, no fim das contas, foi um nome que teve muito protagonismo, né, também na reunião de ontem. Não ficou a bola só ali centrada nos entendimentos, né, no que queria o governo federal, Palácio e Lula. O Caiado acabou puxando aí o protagonismo dessas críticas e, obviamente, ele tem os interesses pessoais. Poder sair presidente da República em 2026 também. Mas ele não fala sozinho. Outros governadores têm certas restrições ao texto dessa PEC e querem enfrentar essas ideias quando o embate for de fato lá no Congresso.